A igreja onde o pastor Carter Conlon pregou esse sermão fica exatamente na Times Square, em Nova York, e como ele diz nesse trecho da pregação, ele estava com seu coração apertado, porque quando caíam as torres gêmeas, as pessoas fugiam daquela tragédia, enquanto bombeiros e oficiais corriam para dentro da tragédia, nós corremos do que e corremos para onde? E ele faz uma analogia de que nós devemos correr pela nossa vida, de nos afastarmos daquilo que tem nos matado, O tema de hoje, desse domingo, no Periago é a dor causada pela própria religião, eu sempre digo que esse vídeo do pastor Carter Conlon, aliás a pregação inteira dele você encontra no Youtube, nós temos no nosso canal da igreja esse vídeo, que é um pequeno trecho, Assim, semana sim, semana não, é bom você dar uma assistida, Porque, o que nós estamos fazendo aqui irmãos? Qual o propósito desse nosso ajuntamento? E qual a expectativa que nós temos desse ambiente, ou desse prédio no qual chamamos igreja? Ao qual chamamos igreja? E o que esse tipo de ambiente tem causado de dor para mim e para você? Quantas dores nós carregamos? E quantas mágoas nós temos? Que foram acumuladas, Enquanto estávamos dentro de um lugar, que supostamente existe, Para remover de nós, as dores e as mágoas? Mateus capítulo 23, Não abra, fique como você está, vai estar na tela, só acompanhe, depois em casa você lê, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, Dizendo, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e fariseus, Portanto façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem, Atam fardos pesados e difíceis de carregar, E os põem sobre os ombros dos outros, Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, Pois alargam os seus filactérios, Alongam as franjas das suas capas, Gostam do primeiro lugar nos banquetes, E das primeiras cadeiras nas sinagogas, As saudações nas praças, De serem chamados de mestre, Mas vocês, não serão chamados mestre, Porque só um é vosso mestre, O mestre de vocês, E todos vocês, São irmãos, Aqui na terra não chamem a ninguém de pai, Porque só um é vosso pai, O pai de vocês, Aquele que está nos céus, Nem queiram ser chamados de guias, Porque só um é vosso guia, O guia de vocês, O Cristo, Mas o maior entre vocês, Será o servo, De vocês, Quem se exaltar, Será humilhado, E quem se humilhar, Será exaltado, Ai de vocês, Escribas e fariseus, Hipócritas, Porque vocês fecham o reino dos céus, Diante das pessoas, Pois vocês mesmos não entram, E nem deixam entrar os que estão entrando, Ai de vocês, Escribas e fariseus, Hipócritas, Porque vocês devoram, As casas das viúvas, E para justificar, Fazem longas orações, E por isso vocês sofrerão, Um juízo muito mais severo, Ai de vocês, Escribas e fariseus, Hipócritas, Porque vocês percorrem, O mar e a terra, Para fazer um prosélito, E uma vez feito, Tornam filho do inferno, Duas vezes mais do que vocês, Ai de vocês, Guias cegos, Que dizem, Se alguém jurar pelo santuário, Isso não tem importância, Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, Fica obrigado pelo que jurou, Seus tolos e cegos, Qual é mais importante, O ouro ou o santuário, Que santifica o ouro? E vocês dizem, Se alguém jurar pelo altar, Isso não tem importância, Mas se alguém jurar pela oferta, Que está sobre o altar, Hum, Ai fica obrigado pelo que jurou, Cegos, Qual é mais importante, A oferta, Ou o altar, Que santifica a oferta, Portanto, Quem jurar pelo altar, Jura por ele, E por tudo que está sobre ele, E quem jurar pelo santuário, Jura por ele, E por aquele que nele habita, E quem jurar pelo céu, Jura pelo trono de Deus, E por aquele que está sentado no trono, Ai de vocês, Escriba-se, Fariseus hipócritas, Porque vocês dão o dízimo da hortelã, Do endro, Do cominho, E desprezam os preceitos, Mais importantes da lei, A justiça, A misericórdia, A fé, Mas vocês deveriam fazer essas coisas, Sem omitir aquelas, Guias cegos, Vocês comam o mosquito, E engolem o camelo, Ai de vocês, Escribas e fariseus hipócritas, Porque vocês limpam o exterior do copo, E o prato, Mas estes por dentro, Estão cheios de roubo, E de glutonaria, Fariseu cego, Limpa primeiro o interior do copo, Para que também o seu exterior fique limpo, Ai de vocês, Escribas e fariseus hipócritas, Porque vocês são semelhantes aos sepulcros, Pintados de branco, Porque por fora se mostram belos, Mas interiormente, Estão cheios de ossos, De mortos, E de toda a podridão, Assim também vocês, Por fora parecem justos, Aos olhos dos outros, Mas por dentro, Estão cheios de hipocrisia, E de maldade, Ai de vocês, Escribas e fariseus hipócritas, Porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, Enfeitam os túmulos dos justos, E dizem, Se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, Não teríamos sido os seus cúmplices, Quando mataram os profetas, Assim, Vocês dão testemunho contra si mesmos, De que são filhos dos que mataram os profetas, Portanto, Tratem de terminar aquilo que o pai de vocês começaram, Serpentes, Raça de víboras, Como esperam escapar da condenação do inferno, Por isso, Eis que eu lhes envio profetas, Sábios e escribas, Uns vocês matarão, A outros crucificarão, E a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas, E perseguirão de cidade em cidade, Para que recaia sobre vocês, Todo o sangue justo derramado sobre a terra, Desde o sangue do justo Abel, Até o sangue de Zacarias, Filho de Baraquias, A quem vocês mataram entre o santuário e o altar, Em verdade lhes digo, Que todas estas coisas, Hão de vir, Sobre a presente geração, Irmãos, Como eu queria ter bastante tempo para falar deste texto, Jesus fala sobre escribas e fariseus, Uma classe de profundos conhecedores da lei, Que colocavam sobre as pessoas, O peso, Do cumprimento, Dos 613 mandamentos, Sem um pingo de misericórdia, Aliás, Fariseus e escribas acreditavam, Que a salvação, Estava no equilíbrio, Ou melhor, No desequilíbrio, Entre boas obras, E más obras, Como se as pessoas conquistassem, A benevolência de Deus, Pelo cumprimento, De leis e mandamentos, A liderança religiosa, Tem uma tentação, Que nenhum outro tipo de liderança tem, Líderes comuns, Podem pensar que são deuses, Isso acontece muito, Líderes políticos, Alguns deles não pensam que são deuses, Tem certeza que são, São os mais psicopatas dos psicopatas, Mas a liderança religiosa, Um líder religioso não acha que é Deus, Ele é pior do que isso, Ele se acha acima de Deus, Sim, Porque ele já conhece os, Subterfúgios, Da religião, Ele marca dia para Deus agir, Marca o dia da vitória, A noite do poder, O dia da cura, O dia do livramento, Ele se sente no poder, De mandar Deus fazer as coisas, Que devem ser feitas, Por isso tem gente tão arrebentada, E machucada, Com as falsas mentiras, E hipocrisia, De líderes assim, Gente que com os seus rituais espiritualescos, Conseguem ordenar, O que querem, Ou pensam que fazem, Porque a liderança religiosa, Acha que está sobre Deus, E o comanda, Criam mecanismos, De controle de pessoas, Mecanismos de controles espirituais, Perderam a sensibilidade, Não são mais sinceros, Nem verdadeiros, Perderam a humildade, Perderam o temor, Perderam a compaixão, Se esqueceram da graça, Criaram impérios, Esfolam pessoas, Oh que grande líder religioso, Que grande, Vamos falar evangélico, Que grande ministério, Ele construiu, Construiu com o quê? Com o seu suor? Ou com a casa das viúvas, Que você entra para fazer longas orações, E devora a casa dela, A viúva na cultura judaica, Deveria ser tratada como alguém, Que tinha que ser adotada, Ela não tinha pensão, Ela não tinha ninguém, Aliás a viúva, O pobre, O órfão e o estrangeiro, Os quatro desfavorecidos, Que a cultura judaica, Que a religião judaica, Ensinava o povo, Que esses deveriam ser acolhidos, Agora você traz uma desculpa espiritual, Que você vai entrar na casa dela, Para fazer longas orações, E vai tirar do armário dela, O pouco que ela tem, Raça de víboras, Construiu o seu império, Esfolando gente pobre, Gente que precisa de milagre, Que precisa de livramento, Que precisa de amor, Que precisa de amparo, E faria qualquer coisa por isso, Força de trabalho escrava e voluntária, Que a título de ministério, Entre aspas, Trabalha de segunda a segunda, Abandona sua família, Nunca mais foi no aniversário do sobrinho, Religioso fanático, Está trabalhando para que alguém, Construa o seu império, Guias, Cegos, O mundo não mudou, Essa classe não mudou, Na cadeira de Moisés, A cadeira de Moisés, Era uma cadeira, Que existia na sinagoga, E o principal escriba, Ou o mais famoso da região, Ou da aldeia, Da cidade, Tinha lugar naquela cátedra, Era o mais importante, Que ali se sentava, Eles amam esses lugares, Amam as primeiras filas, Na sinagoga, Amam ser reconhecidos, Pelos homens, Ser chamados de, Mestre, Meu pai, Meu guia, Naquela época, Jesus já dizia, Não, Não foi ele, Que morreu na cruz, Por você, Não foram eles, Que derramaram sangue, Por você, Não são eles, Que noite e dia, Tenham a mente em você, Eles dormem, Como se você não existisse, Insensíveis, Sentados em cima, Do seu império, Jesus viu essa dor, Na sua jornada sobre a terra, Ele sentiu, Como tem gente sendo engolida, Por sistemas religiosos, Que devoram a casa das viúvas, Colocam fardos pesados, Sobre as pessoas, E não querem nem com o dedo, Removê-los, O que pode, O que não pode, O que tem que, E 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 a multidão, Dos desgraçados, Se esfolam, Para sustentar, A família imperial, A história não mudou, A partir disso, Jesus, Libera essa, Rachada de metralhadora, Porque o Cristo, Saiu da sua glória, Ele criou tudo, Tudo que existe, No céu e na terra, Ele colocou as árvores, Os animais, O céu, A água, O sol, E a lua, E as estrelas, Criou o homem, Soprou sobre ele, Deu seu fôlego de vida, E quando esse homem, Peca, Para a morte, Cristo vem, E toma o seu lugar, Entra na sua pele, Vai para a cruz, Leva o pecado, Da humanidade, Carrega sobre si, A nossa iniquidade, Para chegar aqui, E encontrar, Um bando de vagabundos, Sem vergonha, Que se colocam, Acima de Deus, Que espiziam, Pessoas, Fazem longas orações, Mestres, Pais, Guias, Acho que Cristo, Olha e fala, O que esses caras estão pensando? Como é que é? Você é o pai, Você é o guia, Você é o mestre, O que você fez para isso? Talvez muitos de nós, Que estamos aqui, Passamos por dores, Porque caímos nas mãos, De víboras, Bom, A Casa da Rocha, É uma igreja, Que muitos, Que vieram para cá, Vieram emergente, Ou afogados, No sistema assim, São controladores, São avarentos, E tem, Uma mistura, Bombástica, Insegurança, Com vaidade, Porque pessoas, Inseguras, Que dependem, De um secto, Que dependem, De aplausos, São vaidosos, E adoram, Formar, Os seus bobos, Na corte, Aliás, Música do resgate, Que saiu hoje, Todo psicopata, Tem bobo na corte, E lá estamos nós, Dizendo, Ave César, Fazendo culto, Ao imperador, Por isso, Jesus, Profere, Sete, Ais, Ai de vocês, Que fecham o reino, Vocês não entram, E não deixam, Ninguém entrar, Não é com sacrifício, Humano, Meu querido, Você está na glória, Porque Cristo morreu por nós, Você não depende de mim, Nem da minha oração, Eu não sou ninguém, Eu sou como você, Pecador como você, Dependente das mesmas coisas, Pagando os mesmos impostos, Tomando injeção, Quando fica doente, Eu não gosto de injeção, Você sabe, Então eu tomo só o antibiótico, Mas, Se precisar, Eles me amarram, E dão a injeção, E tudo bem, Meu pneu do carro, Também fura, Sabe, Não posso vender, Para você, Uma falsa, Impressão, De que o semi-Deus, Que está aqui em cima, Tem um poder, Para dar a você, O Espírito Santo de Deus, Já habita dentro de você, Você não precisa do meu poder, E do poder de homem algum, Vocês devoram, As casas das viúvas, Vocês se apoderam, E se apropriam, Do que não é de vocês, Se alguém jurar, Pelo altar, Tudo bem, Pelo templo, Tudo bem, Mas pelo ouro, E pela oferta, Não, Ávidos, Por dinheiro, Vai gostar de dinheiro, Assim lá no quinto, Dos infernos, É sempre importante, Que alguém dê testemunho, Da sua prosperidade, Para que o pobre povo, Não fique acreditando, Que só aquele que está à frente, É o que tem prosperidade, Prosélitos, Novos convertidos, Jesus já denunciava isso, Vocês não convertem, A uma pessoa, Para que ele seja, Livre em Deus, Mas sim, Para que seja, Mais um fanático, No exército de fanáticos, Que vai dizer, Ave César, E ser um filho do inferno, Duas vezes pior, Do que vocês, Vocês dão o dízimo, Do endro e do cominho, Cumprem a lei, Nas coisas pequenas, Nas ervas, Oh, Trouxe uma folhinha, Do meu cominho, Que saiu lá, No meu vazinho, É a minha parte, Mas misericórdia, Compaixão, Generosidade, Vocês não têm, Aliás, O copo de vocês, E o prato, Está limpo por fora, Mas dentro, Tem imundícia, Porque dentro, A comida que está lá, Você comprou com a tua corrupção, Dentro do teu prato, Tem o sangue, E o suor, De gente pobre, De quem você, Arrancou a grana, Deus tenha misericórdia, Eles precisam saber, Que Deus pode ouvi-los, Em qualquer lugar, Que o sangue, Da cruz de Cristo, Nos tornou livres, Que ninguém pode cobrar, Para me dar aquilo, Que Deus já me deu de graça, Cristo conquista na cruz, De graça para o homem, De aqui Jesus, Deixa que eu entrego para eles, De graça, Obrigado, Deus abençoe Jesus, Galera, Oferta de mil reais, Para cada um, Para ter, Misericórdia, Deus tem misericórdia, Do nosso povo, Para saber, Que a palavra de Cristo, O Espírito que habita nele, Já é suficiente, Que não dependem de homens, Deus tenha misericórdia, Da nossa gente, Que são massa de manobra, Para uma agenda política, Imperialista, Deus tenha misericórdia, Do nosso povo, São sepulcros caiados, Túmulos, Que por fora, São bem pintados, E ornamentados, E por dentro, Tem um corpo morto, Raça de víboras, Que perseguem profetas, E basta você levantar, Um dedo contra isso, Para ser fuzilado, Desde, Abel, Até, Zacarias, Está lá em segunda crônicas, A sua morte, Filho de um sacerdote, Foi denunciar o pecado, E foi morto, Pelo rei, E pela nação, É que para o judeu, Segunda crônicas, É o último livro, Do novo, Do antigo testamento, Então ele quis dizer, De Abel, A Zacarias, Como se fosse do primeiro ao último, Vocês sempre estão perseguindo, E acabando com profetas, Talvez, Irmão, Talvez você, Tenha passado por situações, Que massacraram, Tua alma e a tua mente, Eu sei o que é isso, Por um momento, A gente é meio que programado, No cérebro, Para reproduzir uma fé, Que a gente nem questiona, Até o momento, Em que a gente começa a perceber, Que tem mais feridas, Do que benefícios, E de que a gente está, Ajuntando, Para um alguém, Que não é o quem, Verdadeiro, Que projetamos a nossa fé, Em sistemas e pessoas, Que na verdade, Nos destroem, Jesus, Quando esteve entre nós, No seu periago, Ele, Ele entendeu isso, Aliás, Ele viu, E ele sentiu isso, Porque Jesus foi julgado, Por religiosos, Foram homens, Desse naipe, Que ajudaram a turba, A gritar, Crucifica-o, Mas nós temos uma chance, Irmãos, Nós temos uma chance, De sermos igreja, Pode ser que muitos aqui, Estejam machucados, Cansados, Como Jesus, Em Mateus 9, 35, Nos conta a palavra, De que olhou, Para a multidão, Exausta, Aflita, Cansada, Como ovelhas, Que não tem pastor, E disse para os discípulos, Peçam ao pai, Mais trabalhadores para a Seara, Gente que entenda, O que esse povo sofre, Que se multiplique, Essa gente, Que cuidem desse povo, Não precisamos de poceiros, Não precisamos de atravessadores, Esse tipo de pais, Mestres, E guias, Não, Precisamos de Cristo, Peçam ao pai, Gente comum, Inexplicavelmente, No momento da nossa vida, Eu e você, Dissemos assim, Nunca mais eu piso numa igreja, Igreja é toda igual, Pior é que é verdade irmão, Porque igrejas são as pessoas, E nós somos assim, Basta você ter um pouquinho mais, Que você se torne insensível, Com aquele que sofre, Que a gente já está tão habituado, Com quem pede alguma coisa no farol, Que é só uma coisa que está ali, E não uma pessoa, Eu não sei, O tipo de gratidão, Que você tem no coração, Por isso aqui, Não estou dizendo por mim, Estou dizendo por isso aqui, A gente tem uma chance, A gente tem uma chance, De mesmo pecadores, Porque somos, E ainda que a gente venha a falhar, Porque a gente vai, Mesmo que a gente tropece, Porque nós vamos tropeçar, Sermos gente, Que cumpre o que está nas escrituras, De graça, De graça eu recebo, De graça eu dou, Eu amo a Deus e ao próximo, Como se fosse a mim mesmo, Eu vejo quem tem alguma carga, E reparto com ele, Porque Cristo levou a minha, E me deu o seu jugo suave e leve, Dá para levar um pouco do seu, Porque ele me aliviou, Considera o outro, Superior a mim mesmo, Como diz Paulo, Nos sujeitamos uns aos outros, No temor do Senhor, Somos uma resposta de Deus, A alguém que chora, Levamos as cargas, Uns dos outros, Tipo gente boba, Que anda mais uma milha, Se pedirem para andar, Anda duas, Se pedirem a capa emprestada, Entrega de uma vez, E se tomar um tapa de um lado, Já vira o outro, Para tomar o segundo, Tipo gente assim, Gente que não tem interesse, Nas suas próprias coisas, Gente que não bota preço, No que faz, Porque de graça recebeu, E de graça dá, Gente que quando faz alguma coisa, Não pede nada em troca, Porque aquilo que a mão direita faz, A esquerda nem sabe, Ninguém precisa saber, Eu faço porque eu amo, Aliás, Gente que se envolve no ministério, Não porque está procurando uma igreja, Que me entenda, Alguém que está entendendo, O que é ser igreja, Porque se você procura um lugar, Que seja bom para você, Talvez aqui não seja o melhor lugar, E olha, Tem muitas igrejas em São Paulo, Você digita igreja evangélica, Fica no Google, Uá, Mas se você quiser entender, Que tipo de igreja, Eu devo ser, Para ser bom, Para o meu próximo, Beleza, Cai para dentro que é nós, Nosso egoísmo, Nosso egocentrismo, Está nos matando, A gente tem a chance, De chegar aqui e sentar no domingo, E antes do Vagnão, Alguém aqui vier orar, E dizer, Olhe pelo seu irmão, Você não conseguir ficar sentado, Sem perguntar o nome de quem está do teu lado, Porque afinal de contas, Ele é seu irmão, É o mesmo pai, De você dizer, Senhor, A ferida que eu carrego, Que me machucou, Eu não vou levar para frente, Quando eu entrei na faculdade, Cortaram o meu cabelo, Eles pediam para a gente, Coçar o ouvido com um pincel atômico, É, E não cortaram o cabelo da gente direitinho, Era tudo torto, E a gente tem que fazer pedágio ainda na rua, Para pagar a cerveja dos veteranos, Naquela época eu não bebia cerveja, Irmão, Olha o quanto que eu perdi, Você bebe agora Zé? É, Aqui, Tem muita gente assistindo agora Zé, Que eles vão pensar, Beleza, Já não assisti mais, Vai para outro lugar, Já não estava aqui mesmo, Mas, Aí depois, Uns anos seguintes, Eu queria revidar, Não é irmão? Eu já tinha aquela tesourinha, Que era dobradinha assim, Sem ponta, Que é para não machucar, Tadinho, Só para cortar, Até que um dia, Proibiram na faculdade, E tudo aquilo tudo, Mas eu fiquei bravo, Porque eu queria descontar, Eu consegui fazer por três anos, Eu sofri um só, Mas eu mandei ver três, Porque amor e compaixão, Para a gente esquecer, É rápido, Mas o ódio, A gente mantém por muito tempo, E nunca está satisfeito, A gente quer sempre fazer o mal, E nunca está satisfeito, Igreja é o lugar, Que não é um lugar, Igreja é a união daqueles, Que são discípulos de Cristo, E entenderam que precisam morrer, Negaram a si mesmos, Tomaram a sua cruz, E começaram a segui-lo, Que estão prontos para ser servos, Uns dos outros, E nossas qualificações, E dons de Deus, Servem para alguém, E não para mim, Que não estamos num pedestal, Mas estamos no chão da fábrica, E ao invés de ferirmos pessoas, Com a ferida que nos feriu, Nossas feridas e cicatrizes, São o motivo pelo qual, A gente vai ser cura para os outros, E fazermos desse ambiente, Um ambiente de dádiva, Aliás, Aqui você tem uma grande oportunidade, De amar, Porque você não é obrigado a vir, Você não é obrigado a ser membro, Você não é obrigado a dar 10%, Não é obrigado a dízimo, Não tem dia para dar, Não é obrigado a frequentar, Nem é obrigado a fazer parte, De um grupo qualquer, Para ser habilitado, Para ser alguma coisa, Aqui você não precisa fazer nada, Irmão, Esse aqui é um lugar excelente, Para os egoístas, A casa da rocha, É o melhor lugar que tem, Para você usufruir dos outros, Sem que você doe nada, Afinal de contas, Quem inventou isso, Foi Cristo, Que ao invés de nos pagar, Ele foi na frente, E pagou no nosso lugar, E quando a gente pergunta para ele, Senhor, O que eu preciso fazer, Para pagar o que o senhor fez por mim, Ele diz, Não dá, Não dá, Ninguém conseguiria, Só eu conseguiria fazer isso, Mas o senhor me perdoou, O que eu faço agora? Vai, Não peca mais, Zaqueu, Mas eu acho que eu errei demais, Reparte com a galera agora, Já estou indo, E agora Senhor? Teu Espírito habita em mim, E eu tenho a alegria de ter o senhor, Como meu Deus, E o senhor me encheu da tua presença, E o senhor me deu capacidade, O senhor me deu trabalho, O senhor me deu saúde, Bom, Você pode ser luz e sal, E aquilo que você recebeu, Você fazer pelo outro, Eu espero, Que esse nosso ajuntamento, Não depende de mim, Depende de você, Seja um lugar agradável, E alguém que entre aqui, Apesar de ser um pouco quente, O banheiro, Eu sei que não está tão legal, Eu entro só no masculino, O pessoal erra muito o alvo, Mas ele não sinta-se abraçado, Pelo conforto do lugar, Mas pelo aconchego da gente, Que está aqui dentro, Se você tem essas feridas, Que eu disse aqui, Por já ter estado, De baixo, De opressores, Dessa forma, Só quem passou por isso, Sabe, Quem está dentro do sistema, Vai dizer que nós somos todos hereges, E que os santos do pau oco, Continuam sendo milagrosos, Beleza, Fica aí, Deus te abençoe, Mas se você, Já foi machucado por isso, Você tem três opções, Nunca mais, Queira, Nada, Que tenha o nome de Deus, Um, Opção dois, Fica sempre ressabiado, Porque sempre alguém aqui, Vai querer tirar vantagem de mim, Pode ser, Ou opção três, É quando esse estágio passa, E você fala, Não, A igreja, Somos todos nós, E ela é o que eu sou, Então eu preciso mudar, Para que a igreja de Cristo, Seja uma bênção, Para quem pisar aqui dentro, E já que nós estamos numa ceia, Diante da mesa, Do cordeiro, Pegando o pão, Meu Senhor, Que é o sacrifício dele, E o cálice, Que é o sangue dele, Isso me constranja, A não querer, A juntar mais para mim, Se o meu Senhor, O meu Pai, O meu Guia, O meu Mestre, Veio e se entregou, Eu preciso fazer o mesmo, Que nós possamos ser, A igreja, Que todos nós, Esperamos receber, E que nesse periago de Cristo, Que viu a dor, Posso olhar para a gente, E quando Ele disse para os discípulos, Peçam ao Pai, Mais trabalhadores, Para cuidar dessa gente, Ele possa nos incluir, Na resposta dessa oração, Ó, Tem uma galera, Lá de São Paulo, Que falaram, Ó, Estamos aqui, Presente, Estamos aí, Conta com a gente, Que a gente quer fazer isso aqui, Que legal, Então, Que bom, Nós queremos ser uma resposta, Para nós, Uns para os outros, E para quem está além, Dessas quatro paredes, E que Deus nos abençoe, Deus te abençoe, A curar as suas feridas, Deus te abençoe, A superar isso, Mas eu disse aqui, Na reunião das nove, Que uma das coisas excelentes, Do passado, É que Ele já passou, Como disse o mestre Ogway, É um filme evangélico, Chamado Kung Fu Panda, Ele disse, Que o futuro, É uma coisa que não veio ainda, A gente não sabe, Né? E o passado, Não existe mais, Porque ele já foi, O que temos é o agora, Que é uma dádiva, Por isso que se chama presente, É que se você continuar, Olhando para o passado, E tornando esse passado, Sempre presente, Você vai sempre sofrer, O que não precisa mais sofrer, Calma, Acabou, Acabou, Passou, Passou, Já foi, Tudo bem? Legal, Calma, Demônio da Transmania, Calma, Calma, Já foi, Não, Eu quero dar murro, Não, Sem murro, Sem murro, Calma, Passou, Talvez você precise, Desabafar bastante, O doutor Darcy fala, Quanto mais a gente fala, Mais você é livre, Vai lá, Tem o Darcy e a Marta, Você pode fazer uma terapia, Eles também são cristãos, E você vai, Todas as sessões, Vai contar a mesma história, Por umas cinquenta vezes, Você vai se sentir melhor, Da raiva que você tem, Tem até uns salmos imprecatórios, Que você pode fazer uma reza deles, Só, Eu quero que o filho da Babilônia, Sejam batidos contra as rochas, Que Deus seja, Isso, Que sangue, É, Tem uns salmos assim, Aí você pega lá, Do Velho Testamento, E usa para te curar, Entendeu? E aí quando passar, Vem para cá, Tem muita coisa para fazer, Arregaça as mangas, E o mais engraçado, É que a gente é um bando de machucado, E que agora, A essa hora aqui, Está tendo jogo agora, Não está, Quem está jogando agora de manhã? Não, Está porque está no meu cartola, Eu escalei, Algum jogador do, Não, Está sim irmão, Tem jogo agora às 11, É do Grêmio? Bom, Whatever, Não vai olhar agora, Que você está no culto, Eu posso, Você não, Qual a pressão, Mas, Você poderia estar fazendo outra coisa, Mas a gente está cansado de igreja, E sabe onde a gente está no domingo? Estamos aqui na igreja, Olha nós aqui, Outra vez, Bom, Já que nós estamos aqui, Vamos para a frente, Arregaça as mangas, Deus te cure, Deus te abençoe, Deus te limpe, Deus limpe a tua memória, Enche o teu coração de paz e alegria, Da presença do Espírito, Reative o dom, Que está dentro de você, E o prazer de serví-lo, E a alegria de fazer por amor, E faça muito, E ame, E reparta, E nunca se arrependa, Pelo que Deus te deu de graça, Distribua, E que a gente tenha, A dignidade, Ainda que muito pequena, De termos a honraria, De sermos chamados, Igreja, Corpo de Cristo, Para encerrar, Eu brinquei aqui, Que tem aqueles programas de televisão, Que colocavam um capuz, Na personalidade, E o cara fazia alguma coisa, Para o pessoal descobrir quem era, Não sei se você já viu, É coisa antiga de Cívio Santos, Então se era um pintor, Se era um escritor, Ou se era um jogador com a bola, Tinha que adivinhar quem estava encapuzado, Porque o talento a gente está vendo, Só não sabe quem é, Porque a gente não consegue ver a cabeça, Igreja é assim, É lugar que as pessoas entram, E elas veem o amor, A compaixão, A paz, A amizade, A alegria, Eles não conseguem ver a cabeça, Eles só veem o corpo, Mas pelo que o corpo faz, Eles conseguem imaginar, Quem deve ser o cabeça, Tem alguns lugares, Que as coisas que o corpo faz, Não faz a gente pensar, Que o cabeça é Cristo, Mas a gente tem a chance, Irmãos, De sermos igreja, E sermos um sinal do reino, Para quem ainda não conhece, Senhor Jesus, Nos abençoa, Obrigado meu Deus, Pela Tua misericórdia, E pela Tua graça, De pensar Senhor, Que essas atrocidades, Não estão longe de nós, Porque nós somos pecadores, E capazes de fazer a mesma coisa, Se a gente não vigiar, Nosso coração enganoso, E desesperadamente corrupto, Cai no mesmo pecado, Precisamos todos os dias, Precisamos nos lembrarmos, Da Tua obra na cruz, E do que o Senhor fez por nós, Precisamos Senhor, Todo dia, Cairmos de joelho, Para dizermos, Tem misericórdia de nós, Porque somos, Pecadores Senhor, E a nossa vida, Cada um de nós aqui, Na posição que temos, No trabalho, Na nossa profissão, Não importa, Se somos líderes de muitos, No nosso emprego, Ou líderes de poucos, Ou nem somos líderes, Mas aonde a gente estiver, Somos luz e sal, Somos gente que serve, Nos ajuda Senhor, Porque a gente já passou por essa dor, O Senhor conhece a nossa dor, Porque o Senhor passou por ela, A dor da religião, A dor da perseguição, A dor da obrigação, A dor da hipocrisia, Utilizada como poder, Sobre a nossa cabeça, Das manobras, Das indulgências, Dos pagamentos e sacrifícios, O Senhor nos deu de graça, Na cruz, Nos ajuda a reproduzir isso, Como Tua igreja, E aquilo que o Senhor, Nos deu de graça, Possamos de graça, Doar, E sermos um ambiente agradável, Para nós mesmos, Para o crescimento dos nossos filhos, E para quem mais chegar, Dentro dessa casa, Tenha pão na mesa, Tenha plantas na varanda, Tenha amizade, Um bolo de fubá, Tenha um café, Tem gente que olha no olho, Gente que reconhece, O seu pecado, Que precisa todo dia, Pedir perdão, Que busca a transformação, E esmurra o próprio corpo, E diz miserável, Homem que sou, Eu não queria ser assim, E quando se depara, Com o próximo, Ama a Deus, Acima de todas as coisas, E o próximo, Como a si mesmo, Nos ajuda a sermos, A Tua igreja, E agora Senhor, Diante do pão, E do cálice, Nesse momento aqui, Que a gente está, Possamos olhar, Para o sacrifício, De Cristo, Que não nos custou nada, E sermos constrangidos, A sermos servos, Do Teu reino, Debaixo da Tua missão, E uns para os outros, Sermos um ambiente, De amor e paz, Em nome de Jesus, Amém, Amém, Deus nos abençoe, Amém, 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 O que é isso?